Fala, povo delícheo! Tudo bem? Aqui quem fala é o seu amigo da vizinhança, Rankino. E foi mal por não gravar aí, da meio de turista. É que a vila está corrida, meu camarada. É... Peraí. Ah, lembrei. Será que ainda lembra como é que joga essa possível? Claramente que eu lembro. E aí, como vocês estão, meus queridos? Eu estou bem na medida do possível. Alguns dramas aí ocorreram durante essas semanas, né? Mas nada muito... Uau! Pelo menos para vocês que estão assistindo. Para mim foi tipo... Hahahaha! Por que? Hahahaha! Mas enfim. Hahahaha! O importante é que eu estou vivo. É que eu estou bem. E eu estou no caminho de novo para a saudável, né? Porque para quem não sabe... Eu... Hahahaha! Para quem não sabe, para quem não liga... Se você não liga, pula esse vídeo porque eu vou falar da minha vida. Mas para você que não sabe, eu tenho um... Um probleminha de saúde. O que eu tenho que ir? Eu esqueci. E esse probleminha de saúde é o Big Sad, né? A tristeza grande da depressão. Então eu tenho que cuidar dela, né, amigo? E um dos jeitos que eu achei para cuidar do meu depresso... É meditar. Olha só que legal. Então... É... Funciona, tipo... Nunca funciona, mas quando funciona, funciona. Entendeu? E... Recentemente... Uma pessoa muito próxima a mim está nesse caminho também de melhorar, tá ligado? E eu sendo um idiota que eu sou... Eu não estou dando espaço para essa pessoa, mano. Aqui fica muito complicado. Então eu tenho que agora me controlar para dar espaço para alguém que eu costumava conversar direto. Entendeu? Então está complicado segurar a vontade de falar com essa pessoa. Mas essa pessoa precisa de um tempo. Precisa de... Cuidar de si mesmo. Não é uma coisa que eu consiga, tipo... Conversando ou... E estando por perto ajudar. E isso me deixou triste pra cacete. Porque eu pensei que parte da culpa fosse minha. Aí que está um problema, povo. Não tomar as dores dos outros... É... Pra você... É complicado. É... 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 É meio que... Você se doer em dobro. Porque você... Fica triste... Por não poder ajudar. E você fica triste... Pela pessoa que você quer ajudar e ser triste. Então... É meio difícil não fazer isso quando é uma pessoa que você gosta, tá ligado? E... Por ser uma pessoa que eu gosto muito, que eu estimo muito... Por ser uma pessoa que eu gosto muito, que eu estimo muito... Eu me senti responsável... Por essa pessoa estar... Zoada... Mas... Isso durou tipo uns 3 dias e tal... Aí depois eu pensei... Ah mano... É... Com certeza essa pessoa tem muito mais... Tipo... Eu não sou o centro do... Da vida de alguém, tá ligado? Então... Ah... Essa pessoa... Tem que se cuidar e... A culpa não é minha... E se for... Eu peço desculpa quando essa pessoa quiser falar comigo. Entendeu? É complicado. É complicado. É complicado, mas... Eu estava em... Crise existencial porque... Ninguém te explica como... Viver a vida, né? Ninguém tem um tutorial de... Como não sentir crises existenciais. Mas... Até aí... Tudo tranquilo. E... Eu também estava com uma falta de grana muito grande. Estava sem conseguir arranjar... Trampos... Tipo... Aqueles momentos, né? Da vida em que você... Tá meio incerto. Se você não tem um trampo... Tipo... Se você não é um funcionário público. Se você não é um cara... Que... É dono de alguma parada que... Tem tipo 2, 3 lojas, tá ligado? Tipo... Um... Que... 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 Que me falou que eu precisava ter... Um... 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 Um conhecido meu que falou que eu precisar... Que eu precisava... Ter... Um mindset de vencedor... Pra conseguir as coisas. Bom... Sim... Funcionou pra ele, né? Porque... Ele... Acorda... As 4 da manhã... Faz exercício... Toma banho gelado... Medita... E vai pro emprego dele de... De... De empreiteiro... Na empresa do pai, tá ligado? Então tipo... Mano... Que que você tá falando... Que que eu preciso ter mindset de vencedor... Se tudo caiu no seu colo, tá ligado? Mas eu fiquei quieto e falei... É realmente... Eu preciso de um mindset da vitória, cara... Você está certo... Então vou lá, mano... Falou aí... Boa tarde... Entendeu? Eu não gosto de mandar essas pessoas tomarem no cu... Porque... Tá... Dicas, né? Ela já tá... A vida já tá fudendo elas o suficiente... E... Cara... Eu não tava conseguindo as coisas na vida... Porque eu precisava de um mindset de vencedor... Cara... Que porras é um mindset de vencedor? Mas relaxa, povo... Quando eu descobri, eu explico pra vocês... Mas enfim... Começou a melhorar... Tá ligado? Começou a melhorar... Eu comecei a... Lógico... Se você planta... Uma hora você vai colher, né? E algumas coisas que eu plantei... Estão começando a colher... E tá ficando maneiro, tá ligado? Eu não tô... Tipo... Bem... Na fita... Tá ligado? Não tô esbanjando... Mas eu tô... Conseguindo manter, assim... Uma coisa decente... Uma vida digna... O que é maneiro... E a minha saúde mental melhorou um pouco com isso... Obviamente, né? Porque... Tipo... Eu tô conseguindo dar comida direito pro meu cachorro... Nunca que ele tenha ficado sem... Mas às vezes eu... Misturava com alguma coisa... Além da ração... Pra poder durar mais, tá ligado? Agora eu posso só dar ração pra ele... Os gatos também tão comendo bem... Mano... Meus bichos... Eu queria ser meus bichos, velho... Na moral... Trata muito bem eles, velho... Puta que pariu... Eu mimo muito os meus bichinhos, mano... E... Ah, esqueci... Tem que pular diálogo, né? Ela tá esperando o diálogo... E... E agora que eu tô mais tranquilo... Né? Eu tô conseguindo... Eu tô conseguindo fazer mais coisas... Porque olha só quem diria... Quando você faz coisas... Você consegue fazer mais coisas... E eu queria compartilhar isso com... Com as pessoas, né? E... E... Um... Um dos... Dos motivos eu tá... Pra onde que eu tô indo, velho? E... E um dos motivos que eu tá conseguindo gravar hoje... É porque eu estou bem! Olha só que maneiro! Então se você está assistindo isso... Eu estou suave... Agora mudando de... Um pouquinho de assunto... Do mindset de vencedor, né? Como é que foi a semana de vocês? Eu sei que... Eu leio todos os comentários, tá? Apesar de não ter muitos, mas... Comente! Sei que eu falo de muita merda, então... Você vai comentar de uma coisa... Mas eu já falei de outra... Mas comenta aí, mano! Bora trocar uma ideia... Eu gosto de conversar com vocês... E como é que vocês estão curtindo os projetos da Elite, meu poquinho? Tá tudo sossegado com os senhores... Ah, e outra! Vocês não tão me vendo, né? Mas... Eu resolvi virar rebelde... E... E eu botei um bigode, mano! Tipo... Eu sempre tirava toda a barba, tá ligado? Porque minha barba não é aquelas barbas de alinhador... É aquelas barbas falhas... Ainda mais por machucados que eu tive no rosto, né? A minha barba... Ela não... Ela não existe em alguns lugares... Tipo... Por conta de escatriz, tá ligado? E então ela fica muito feia... Mas o meu bigode... Não tem nada de errado com o meu bigode... Então eu falei... Quer saber? Eu vou deixar crescer o bigode, cara! E, mano... Eu... Eu cortei a barba, né? Eu deixei o bigode... Cara, esse bigode... Tá... No... Naquele vale de... Maneiro... Mas porque eu sou confiante... E a minha confiança... Convence as pessoas de que esse bigode é maneiro... E feio pra cacete, tá? Nesse... Nesse... Nessa linha, entendeu? Então quando a pessoa sai com esse bigode na rua... Sai com um bigode desses na rua... Quer dizer que... Ela não liga pro que os outros pensam dela... O que é um positivo... Mas também quer dizer que ela não tem... Que ela não tem um... O... O menor respeito com os olhos alheios, entendeu? Então você cria essa... Essa balança entre... Nossa, esse cara é foda por tá fazendo... Por tá lançando esse bigode aí... E também... Puta merda, que bigode feio, sabe? E pra vocês terem uma ideia... A minha mãe... Eu perguntei pra minha mãe... Mãe, o que você achou desse bigode? Aí você... Para e pensa... Pô, ela vai falar que tá bonito, né? Então... Ela começou a rir incontrolavelmente... E falou que tava horrível... Que eu parecia um traficante mexicano... E a minha mulher... Falou que tava horrível... Ela não falou nada... Eu só mandei a foto pra ela... E ela respondeu... Misericórdia... Eu... Ok... Então quer dizer que o bigode tá bom... Então se vocês... É... Se vocês quiserem lançar um corte de cabelo aí... Um... Ah não... Se vocês quiserem lançar um corte de cabelo... Que vocês não tão muito confortáveis... Se vocês acham que não vão ficar bom... Se vocês acham que vai ser uma bosta... Ou se vocês querem lançar um estilo... Mano, lança velho... Fica nem aí pros outros... A confiança... É que faz esse bigode ser maneiro... E pra você ter uma ideia... Uma pessoa que eu conheço aqui... Da rua... Ela me parou... Na rua... Pra falar que esse bigode... Estava maneiro... Entendeu? Eu acho que é... 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 É a confiança que eu estava andando... Com essa... Tá atorando esquisita na cara... Na cara... Que... Que fez com que... A percepção da realidade daquela pessoa... Fosse alterada... Entendeu? Então se você tá incerto do que você vai usar... Usa mano... Ninguém paga suas contas mesmo... E se paga suas contas... Ouve essa pessoa tá... Porque talvez... Ela pare de pagar... Galera... Tipo... Por exemplo... Se você... E você quer lançar um bigode... Né? Se a sua mãe falar que esse bigode tá horrível... Tira velho... Porque ela paga suas contas... Mas se você... Tá seguro com o segundo... Não, não... Eu caguei essa parada aqui inteira... Lança o bigodão cara... Lança o bigodão... Não tenha medo... Tenha zero medo... Tá... Venha para cá seus bichos... Eu tenho que tacar fogo nesses bichos... Mas meu dano tá muito alto... Deixa eu dar reload aqui... Pra diminuir meu dano... Ok... Sigam-me... Um... Dois... Três... Quatro... Eu preciso botar... Três em chamas... Então... Pareço um traficante mexicano cara... Mas... A minha confiança... É inabalável... Eu fui no mercado com esse bigode cara... Meu Deus do céu... Foi lindo... Tá certo... É... Eu preciso botar fogo... Meu segundo... Eu preciso botar a fuga... Minha senhora... Mas ela não meere... Ele gosta... Eu amo... Eu sabor cedo... Que bom... Eu acabei de meer... Ok, agora deixa eu trocar de arma. Ah, eu falei que nesse mod eu posso usar o pause no... Tipo, usar o menu no pulo. Eu pulo, menu... Ah, muito bom, velho. Então é isso. Seja confiante em si mesmo. Porque só você pode ser confiante por si mesmo. Não dá pra outras pessoas serem confiantes por você, cara. Na moral. E só da minha mulher ter falado misericórdia no meu bigode, eu vou deixar esse bigode por um tempinho mais. Ela devia me apoiar. Ela devia falar que tá bonita. Ela devia ter mentido. Falar, nossa, que lindo. Pelo amor de Deus, tira isso, sabe? Mas não, nada disso. Ela falou misericórdia, Jesus Cristo. Que bigode feio da bexiga. Ai, meu Deus do céu. Então, enquanto... Enquanto eu não... Não mudar a realidade... Não quebrar a realidade com o quanto esse bigode não ficar bem em mim... Mas eu estou confiante do que fica, eu vou continuar mandando esse bigode. Mas... É isso, que bom. Cara, eu tô tão feliz com os assuntos que eu tô tratando aqui, velho. Que eu tô tranquilo o suficiente pra falar de bigode. Eu tô me esquecendo de... Eu tô me esquecendo de... Eu tô me esquecendo de... A Tiny Tina é o melhor personagem que foi estragado, infelizmente. Oh, hi. Um... É, 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 é. E aí, é, é... Um... Se é louco Bom Esse foi o vídeo de hoje A gente curtiu na semana que vem Um beijo para todo mundo Até mais